Música Horta considera macho, moço, violência e rafate em balum, mas bem a lição segunda volta, lá o sucesso. Horta considera macho, moço, violência e rafate em balum, mas bem a lição segunda volta, lá o sucesso. Horta considera macho, moço, violência e rafate em balum, Sariq mantinha, rafate em balum, masemos a menina do grupo. e a Uekussi é uma suma completamente, elemente o CNRT ainda não é uma. Nemos acontece violência guatulare, o Lufondarão e a Baguia, a primeira ronda é o Balcal, elemente o conto e da jovem e da matemática, uma violência mais se partida com a ligação com o conto com a PLP. Os CNRT e apoiantes ao todo a candidatura à União, partidos políticos, movimentos, grupos da UEM, lá é o registro policial, violência ruma, comportamento de a capitela. Me dá um parabéns para apoiantes ao todo o Timor-Leste do Tômaco, que durante o período, lá é a queixa ruma que está deliberadamente, ralo, provoca violência ou ralo provocação mesmo. E felicitam PNTL e FFDTL, funcionários irão todos e estão em CNR, mais que em Dalaruma e Itarei, situação bala que acontece nessa ursica, elementos polícia na rua, mas cá até te vale e obriga a tu conta fila-fale a votação. e viola completamente abuso de poder. Mas sempre que a queixa ruma, o Ministério do Interior, o Comando PNTL ou o FFDTL quando usava apoio, FFDTL, patrulha, baracos, mas havia instituição bala civil, mas havia todos os ruris e os ruris e os ruris e os ruris e os ruris. Agora nós prometemos ser restaurado constitucional, já que a democracia não aboca o governo não é consensual, até que ele responde a crise humanitária e a economia social. Echari Laran, Clementino Maya, ZMN.